Fala nação Botafoguense, estamos aqui em mais um Resenha Picolor e o convidado de hoje é o técnico Claudinei Oliveira e como sempre o meu parceiro de resenha aqui nas tardes e manhãs Botafoguense, Luiz Cossense, tudo bem Luiz? Tudo bem Bazo, um prazer receber o professor Claudinei Oliveira, uma figura fantástica no dia a dia sempre conversando, sempre conversando com a gente, procurando orientar, brincando também prazer falar com você, Bazo, prazer falar com você de novo professor Valeu pessoal, prazer falar com vocês aí também Vou começar então o Resenha de hoje, que é um programa mais descontraído um pouco pra contar a história da sua carreira falar alguma história engraçada, algo que você pode ter contado, tem coisa que não dá pra contar tem coisa que tem que ficar dentro das patrulhinhas, vamos dizer assim, entre aspas Professor, mas falando da sua carreira, antes de ser treinador, Claudinei Oliveira foi goleiro como foi sua carreira como goleiro? Qual o nível do goleiro Claudinei? Então cara, eu iniciei no Infantil da Portuguesa Santista em 84, né? Depois fui pro Santos, já no Juvenil, na época que chamava, agora é sub-17, né? E fiquei no Santos até profissionalizar-me no Santos ali, me profissionalizei no Santos ali em 89 E assim, cara, a realidade era totalmente outra, né? Eu fui ter preparador de goleiro só quando eu cheguei no profissional do Santos Nas categorias de base do Santos não havia figura do preparador de goleiro Então quem dava treino pra gente era o treinador, muitas vezes, né? Que na época era o Nenê Bilarmínio, que eu acho que até tava lá no Botafogo, ele era meu treinador no sub-20 E algumas vezes o preparador físico tava treinando pros goleiros Então a gente não tinha essa figura do preparador de goleiro Não sei se foi o Baso mais novo, mas o Luiz deve lembrar Antes falava-se muito que o goleiro ficava bom com 26 anos, né? O goleiro ficava bom com 26, 27 anos Na época o goleiro começava a trabalhar efetivamente como preparador de goleiro Aos 20, né? 21 Então você, os meninos hoje chegam com 19, você ia chegar lá com 26 Então assim, a respeito de quão bom eu fui Eu tenho certeza que eu fui o melhor que eu pude ser dentro das condições que eu tive, né? Eu cheguei no máximo de performance que eu poderia ter Eu acho que eu não poderia ter sido o melhor das condições que eu tive de trabalho Mesmo depois de profissional, eu cheguei a pegar algumas equipes do interior Que não tinham preparador de goleiro A gente tinha que dar treino pros outros goleiros Os outros jogavam bola pra gente também Então assim, me esforcei ao máximo Mas em termos de carreira, de grandes clubes Não tive chance de atuar em nenhum dos grandes clubes Joguei em equipes intermediárias do futebol brasileiro Mas foi um período muito prazeroso A gente fez muitas amizades E é o que fica no futebol é isso, né? Amizade, aquelas coisas que você conquista Dentro da sua realidade Perfeito, professor Falando um pouco da sua carreira já como treinador Passando essa parte de atleta A gente sabe que você começou nas categorias de base do Santos E queria que você contasse um pouco dessa trajetória tão profissional, professor Então, cara, eu comecei na ideia de trabalhar no Santos em 2006 Eu parei de jogar em 2003 Montei uma escola de futebol Uma franquia do Santos Meninos da Vila aqui na Série de Araras Onde eu resido até hoje E fiquei com esse projeto aqui por três anos E num desses anos a gente foi disputar uma competição no CT do Santos Onde a gente ganhou duas categorias Ficamos em terceiro e numa outra categoria Fomos campeões gerais E aí, em 2006, surgiu o convite de trabalhar no Santos Num projeto chamado Projeto Nasce um Peixe Onde eram feitas avaliações de atletas que vêm do Brasil inteiro A gente preenchia a ficha Viam 66 atletas A gente montava uma semana de treinos Aqueles que se destacavam na quinta e na sexta Treinavam com a equipe já de competição do Santos Na respectiva categoria Fiquei nesse projeto durante o ano de 2006 Em 2007 Esse projeto já foi levado Para o marketing do clube Eu já passei a ser coordenador técnico das franquias Eu capacitava os professores para dar aula nas franquias E esse projeto foi levado para as franquias Então, por exemplo, a gente tem aí Inclusive em Ribeirão tem uma franquia Tinha uma franquia na época Não sei se ainda tem do Santos A gente fazia avaliação do projeto Nasce um Peixe aí em Ribeirão E o dono da franquia reuniu os jogadores da região Para a gente avaliar Trabalhei com isso até 2009 Em 2009, voltei para a categoria de fase Como auxiliar do sub-17 Treinador do Paulo Robson E aí, no meio do ano Eu troquei de auxiliar do 17 Para passar a ser treinador do sub-15 Em 2009 E aí, nós fomos campeões paulistas do sub-15 em 2009 Em 2010, teve a troca da diretoria Na mudança que teve o convidado para assumir o sub-17 Assumir o 17 Fomos campeões paulistas do sub-17 em 2010 Em 2011, o convidado assumiu o sub-20 Aí, nós fomos semifinalistas do paulista sub-20 Chegamos à final Fomos eliminados na semifinal Em 2012, a gente conseguiu conquistar o paulista sub-20 Em cima do São Paulo No Maranhola e no Pacaembu No início de 2013, a gente ganhou a Copa São Paulo Depois de 29 anos O Santos não lembra a Copa São Paulo A gente ganhou E aí, começamos o paulista de 2013 ali O primeiro jogo foi contra o Corinthians no Parque São Joias Temos uma vitória contra o Corinthians Quando eu estava me preparando para dirigir a equipe no segundo jogo Que, se não me engano, era contra o São Vicente Eu recebi uma ligação do presidente Para me dirigir até a Vila do Amiro Que eu tinha que O presidente queria falar comigo Na época, o doutor Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro O Dílio Rodrigues Que era o vice-presidente Que iam falar comigo E eu achei que fosse alguma coisa Para que eu assumisse como um auxiliar técnico Da comissão fixa do clube ali Mas eu fiquei sabendo Depois que eu cheguei lá Que havia tido uma conversa com o professor O Maurício Ramalho Que teria se desligado do clube E estavam me convidando para assumir Que principal, inteiramente Até que se contratasse o treinador Foi assim a minha chegada ao profissional E aí, as coisas foram se desenrolando Acabei ficando por seis meses Até o final do ano Terminei o brasileiro Assumindo a terceira rodada Terminei o brasileiro com o treinador Aquele ano A gente terminou em sétimo lugar Professor, você tem alguma história engraçada No futebol? Eu sei que você tem várias Você conta sempre para a gente ali Conversando Mas alguma que você poderia contar Não da sua passagem pelo Santos Mas em algum outro clube aí, professor? Alguma passagem que envolve você Porque você gosta de contar a história dos outros Quero saber de você A gente não conta a história nossa nunca Não é só dos outros Não, mas a gente jogou em várias equipes De menor expressão Enfim, todo mundo tem história As equipes grandes também têm história Mas a gente tem Sem citar nomes A gente teve um treinador Que Quando está jogando uma equipe Ela inteira de Minas Gerais A gente teve um treinador Teve uma troca de treinadores O treinador assumiu Aquelas coisas de dois dias depois Já tinha jogo E não era que nem agora Que tem transmissão dos jogos Os jogos são televisionados Que tem internet Não tinha nada disso Então o treinador assumiu E já foi para o jogo A gente jogou contra o Acho que foi contra o Araxá Se não me engano E aí estamos lá no jogo O jogo rolando E o treinador lá Na beira do campo A gente já estava no banco Não estava jogando Estava na reserva E aí o treinador Dirige na espera de 1x0 Ele para lá e para cá E gritando Aquele negócio e tal Aí daqui a pouco Caiu um atacante nosso Acho que era o Dilso Baiano Caiu machucado lá do outro lado Aí ele olhou lá Mas quem caiu lá? Caiu o Dilso Baiano Aí ele virou o banco Falei Quem que eu coloco? Atacante tem dois Aqui escolhe um Não tem? De tanto que ele não conhecia o grupo Coisas que hoje Seria uma coisa inimaginável Hoje você já chega no público Com tudo esquematizado Tudo certinho Mas eram coisas que na época A gente vivia O treinador chegava Não conhecia Te ligava Perguntava Qual é a tua altura? É uma coisa Totalmente diferente De hoje Legal Professor Você citou aí No começo da sua Carreira como treinador Uma grande passagem Nas categorias de base Do Santos A gente até Estava conversando Antes de iniciar A entrevista Sobre o Neymar Mas Antes de falar Do Neymar Professor Teve algum Jogador que você se lembra Que você trabalhou Que foi um dos grandes Destaques Nesse período Da sua categoria de base Do Santos? Então O Neymar Como a gente falava Aqui antes A gente conversava Aqui antes Eu nunca cheguei A dirigir o Neymar Em nenhum momento Até quando eu assumi O Santos Ele tinha se desligado Depois da primeira rodada Do Brasil Ele saiu Depois do jogo Do Flamengo Lá em Brasília Eu assumi Na terceira rodada Agora Assim Eu tive Muitos bons jogadores A gente tinha uma geração Nasce de 93 e 94 Que ganharam tudo Ganharam O 94 Ganharam o Sub-15 Comigo Aí 9-3 9-4 17-20 Ganharam a Copa São Paulo Comigo Era a Copa São Paulo Do ano seguinte Era a Copa do Brasil De 2013 Uma geração fantástica Assim Não tinha um Um cara muito exponencial Na hora Que era um craque Mas cada um Na sua função A gente tinha Grandes jogadores Agora o que teve destaque Jogando internacionalmente É o Felipe Anderson Foi um atleta No Sub-17 No Sub-20 Felipe Anderson Aliás Acho que no 20 Ele já nem estava Já tinha subido Emerson Palmieri Que O modelo Acho que até jogou Aí o Giovani Emerson Palmieri Acho que está no Chelsea Foi colocado Para a seleção italiana Esses jogadores Falando em termos De carreira internacional Agora os outros O Diego Cardoso Que está aí Trabalhou com a gente Neilton Enfim Gustavo Henrique Que está no Flamengo Zagueiro Alisson Voranz Que está no Santos Até hoje A gente trabalhou Com grandes atletas A gente acaba esquecendo De muitos Até chato A gente se dá nomes Mas Trabalhamos com grandes atletas Que entregavam muito Para o clube E com a característica Que o DNA do Santos De atacar sempre Se o time é conhecido E mesmo assim Conquistar Professor Depois do Santos Você passou por Goiás Paraná Vitória Colete Paranaense Esporte Chafecoense Havaí E duas perguntas Eu estava vendo Se eu corri Você pensa sempre Um bom trabalho Nos clubes Porque no Paraná Foi mais de uma vez No Goiás Foi mais de uma vez Se não estiver enganado O seu grande momento Foi mesmo No Havaí Quando você conquistou O acesso Para a Série A Dirigiu a equipe Em mais de 100 partidos E hoje é difícil Atingir essa marca O seu grande momento Foi esse Professor Sim Tirando a passagem No Santos Porque Assim na época Que eu assumi o Santos Você acho que estava Estava trabalhando em São Paulo Você deve ter acompanhado A perspectiva do Santos Era a pior possível Todo mundo achava Que o Santos Ia ser rebaixado Então o Santos Cogitou contratar O Marcelo Bielsa Na parada Da Copa Das confederações Contra o Cogitou Alguns treinadores internacionais E a gente foi dirigindo a equipe As coisas foram acontecendo E a gente levou o Santos Ao sétimo lugar no Brasileiro Quem fosse olhar No momento que eu assumi Ninguém acreditava Então Em termos de Santos Foi isso Agora Saindo do Santos Como você falou Trabalhei no Goiás Voltei ao Goiás Trabalhei três vezes No Paranaclube É difícil retornar Quer dizer que você deixou Bons trabalhos Agora O Havaí realmente Foi marcante Pela Pela situação Que a gente pegou o clube Eu cheguei no Havaí Na terceira rodada Do segundo turno Da Série B O Havaí estava em décimo quarto Se não me engano Se não me engano Décimo quarto lugar Nós fizemos Dezessete jogos Depois que eu assumi lá Eu dirigi o time em dezesseis Um eu estava suspenso E esse que eu estava suspenso Foi a única derrota Quer dizer Comigo na beira do campo Foram doze vitórias E quatro empates A gente saiu Da décima quarta posição Para Termos vice-campeões Da Série B À frente do Bahia À frente do Vasco São equipes Que investiram muito E só perdemos Para o Atlético Inês Foi uma equipe muito constante Durante a competição E aí Fiquei mais um ano Montei a equipe Para a Série A Do Brasileiro Depois do acesso Fomos rebaixados Com a mesma pontuação Com vitória Nós caímos em 2017 Com 15 derrotas E o Palmeiras Foi vice-campeão brasileiro Com 13 derrotas Quer dizer A gente empatou muito Faltou Ganhar alguns jogos Mas A campanha foi boa E permaneci lá Como você falou Mais de um ano Cinco meses Sei lá Cento e tantos jogos Direto Uma coisa Difícil Então foi muito bacana Um trabalho muito bacana Enfim Mas assim Os outros trabalhos Também na Série A Principalmente Com o Sete Paranaense Chegamos em oitavo lugar A gente comentou Já comecei com o Luiz Até em algum momento Em off A gente não tinha Uma grande equipe Para chegar em oitavo lugar O próprio Goiás A gente deixou o Goiás Em 12º lugar Ou 11º Com 47 anos De aproveitamento Então A gente tem feito Bons trabalhos Graças a Deus Mas O Havaí foi marcante Você falou É difícil Fazer um trabalho A tão longo prazo Para a cultura Que tem aqui no Brasil Perfeito Professor Falando um pouco Do dia a dia Quem te acompanha Aqui na imprensa Nós que trabalhamos lá Professor Sabemos que você é um cara Que treina bastante Cobra bastante Mas também Que é um cara Muito irreverente Tanto fora do campo Como dentro do campo Como que tenta ser O Claudinei No dia a dia Professor Cara, assim Eu cobro bastante Como você falou Só que assim Eu não sou aquele cara Que só cobra Eu cobro Daqui a pouco A gente faz uma brincadeira Com o atleta Chama atenção Mas daqui a pouco Dá moral Quando ele faz coisa certa Eu acho que o ambiente Tem que ser agradável O cara tem que sair de casa Para treinar Feliz Tem que sair feliz E voltar feliz Não adianta Eu já tive treinadores Quando eu jogava Para eu sair de casa Era um sacrifício Treinar Porque o ambiente Era horrível Cobrança excessiva Fora de tom Às vezes Então assim Desde que eu estou vendo Que o Jodú está entregando aquilo A gente faz trabalhos Com alta intensidade Cobra performance Cobra Que façam as coisas da gente Do jeito que a gente quer E tem que ser desse jeito Não pode ser de outro Já que a gente é o comandante Mas tem um momento Que a gente dá uma relaxada Que a gente faz uma brincadeira Com o outro E incentiva E brinca Às vezes com algum outro Membro da comissão Enfim A gente tem que ter Um ambiente legal Saudável Agradável Não precisa ser um negócio Quartel Aquele negócio Muito engessado Que o jogador Não possa vir Conversar com você Então a gente dá liberdade Para o jogador Até dirigir a gente Qualquer dúvida que tenha Vem conversa com a gente Conversa com os auxiliares Eu sempre trabalhei assim E isso aí não é agora não Eu comecei no sub-15 A primeira reunião Que eu tive quando assumiu Sub-15 do Santos Falei isso para os meninos O Diego Está aí com a gente Sabe Falei Eu vou tratar vocês Da mesma forma que eu trataria Se hoje fosse o treinador Profissional do Santos Porque não adianta Você tratar os atletas De uma maneira ruim Não adianta se está Porta de vestiário O atleta hoje Ele cobra conteúdo O atleta sabe Que é um treino bem realizado Que é um treino bem programado O atleta sabe Se ele chegar no campo E o treino não tiver montado Se começar a improvisar ali Ele sabe que você Não preparou o treino para ele Então eu entrego O meu máximo para o atleta Ele chega lá O treino já está preparado Eu penso o treino Dois dias antes Três dias antes Que eu vou fazer E só E eles entendem isso E se dedicam Agora eles estão se dedicando O cara vai errar um passe Se xingar ele E perder o passe Ele vai errar no jogo Também não é só no treino Então a gente às vezes Procura Dar uma descontraída Para o treino Com o ambiente ficar mais leve Eu encontrei um grupo No Botafogo Muito interessado Em fazer as coisas acontecerem Então eu estou muito satisfeito Que a gente vem vivendo No dia a dia Tanto com relação Aos da TES Como com relação A comissão técnica E vocês Enfim A gente tem tido Um ambiente muito saudável Muito prazeroso Professor No final do ano passado Início No final do ano passado Você fez o curso da CBF Você está em que licença Professor? Licença A Licença Pro Aqui Eu estou na licença Pro Na realidade eu fiz A em 15 Dezembro de 15 Dezembro de 16 Aí eu acabei Dois últimos anos Aí não tinha 17, 18 Acabei não fazendo Tive um problema Pessoal Acabei não fazendo E agora retomei No dezembro agora Fiz o primeiro módulo da Pro Estou até aproveitando Essa parada Para concluir os trabalhos Aqui A gente tem que entregar Estou dando uma agilizada Nisso Esses dias Então eu termino Dezembro agora De 2020 Se Deus quiser Não sei como é Que vai ficar também Porque normalmente O curso é em dezembro Que o curso inicia Quando termina a temporada Obviamente esse curso Também vai ser postergado No terminal brasileiro Mas assim que possível Que tiver esse segundo módulo Já estou matriculado Já termino Na próxima oportunidade Já termino A licença Pro Professor Antes de falar um pouquinho Sobre o Botafogo Da mesma forma Que você contou Uma história engraçada Na época de jogador A gente queria saber Alguma história Curiosa Do Claudinei Na beira do campo Rapaz Na beira do campo Não tem muita não Viu cara Na beira do campo Acho que tem muita coisa Tem de vestiário Assim De 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 intervalo de jogo Também Não se dá Nem clube nem atleta Mas tem uma situação De um atleta Que a gente Na prevenção No intervalo do jogo Um jogo tenso A gente precisando Ganhar o jogo A gente É mais espilhado No intervalo do jogo Tem pouco tempo De falar com os atletas Eu orientei Determinado atleta Falei assim Não tal Aí você vem aqui Para receber a bola Você faz essa movimentação Recebe Tá tá Mas quando eu pegar Eu passo para quem Eu falei Passa a bola com a camisa Igual a tua Vai querer passar a bola Para quem Tem que passar a bola Já ajuda Não precisa mais do que isso O pessoal Deu risada No intervalo Todo mundo deu risada Deu uma descontraída Até foi bom O time voltou Ganhamos o jogo Mas é assim O jogador também Está naquela tensão Preocupado Quando ele receber O que ele ia passar Tem que passar Para o nosso time Não importa para quem Professor Falando um pouco Agora de Botafogo Se assumiu O comando da equipe Antes do jogo Contra a Inter de Limeira Como que foi Que surgiu a possibilidade De você trabalhar No Botafogo E você pegou O Botafogo Num momento muito difícil Por que você aceitou Esse desafio Professor Então cara A gente Eu recebi uma ligação Do meu Agente Que o Botafogo Tinha Conversado Com o Wagner Que o Léo Estaria conversando Com o Wagner Já para acessar A saída dele Do clube E se eu aceitaria Conversar com o pessoal Do Botafogo Mais especificamente Com o Gustavo No primeiro momento Sobre uma possível Ida para o Botafogo E eu falei Que tudo bem Que conversaria Não teria problema nenhum A gente sabe Da estrutura Que o Botafogo Está procurando oferecer Os profissionais A gente sabe Da boa forma Que o Botafogo Tem hoje no mercado E sabe Que é um clube Com calendário Que simplesmente Voltaria o Paulista Seriam seis jogos E acabou O Botafogo Tem um calendário Até o final do ano Aí o Gustavo Estava aqui Para conversar Até aqui em Araras Houve um problema Ele não se pôde vir Aí eu Resolveu Se eu queria Ribeirão à noite Sentei com ele Com o Oswaldo E com o Léo E a conversa Foi rápida Assim cara Eu tinha saído Do Goiás em agosto Estava seis meses Em casa Estudei algumas coisas Que eu não achei Interessantes Já logo Eu saí do Goiás E algumas situações Seré que não se confirmaram Que o repitou Para outro profissional E a gente fica Querida Com vontade de trabalhar Você está em casa Louco para trabalhar E acho que juntou A necessidade do Botafogo Com a minha vontade De trabalhar E a gente sabendo Que Conheço a história Do Botafogo um pouquinho Eu fui em estádio Muito estádio Como eu já falei Para vocês Eu ouviu Botafogo 3 Santos 2 Na Vila Belmiro Eu estava lá Torcendo pelo Santos Era garotinho ainda E 3x2 Com gols do Sócrates Acabou com o jogo Enfim A gente sabe Um pouquinho da história Do Botafogo Sabe do tamanho De Ribeirão Preto A gente sabe Que se a gente fizer Um bom trabalho A gente consegue levar O Botafogo longe Então tudo isso Eu sempre acredito muito Que as coisas vão acontecer Sabe Eu sempre Sou um cara muito positivo E muito confiante No que eu posso fazer Lógico que nem sempre Você consegue Mas a maioria das vezes Que eu assumi Equipes de situação difícil A gente conseguiu resgatar E eu acho que a gente Já estava começando A resgatar o Botafogo Infelizmente Teve essa pausa aí Mas eu acho que a gente Vai ter uma grande temporada O Paz Deixa eu fazer Mais uma pergunta Professor Aproveitando uma deixa Que lhe deu Professor Você falou de planejamento Que os jogadores Você No meio da bola O pessoal Fica sabendo Como cada clube está Isso influencia muito Professor Na hora de contratar um jogador Se o clube está pagando em dia E o Botafogo Vem fazendo esse trabalho Desde maio de 2018 Isso influencia bastante Na hora de você trazer Um jogador Influencia São duas coisas que influenciam Isso e a estrutura do clube E o Botafogo está trabalhando Para melhorar isso A gente tem conversado O clube está se estruturando Para melhorar a estrutura Melhorar tudo Porque o jogador Hoje se informa muito Hoje tudo é informação Com certeza A minha chegada no Botafogo Talvez as coisas Tenham acontecido mais rápido Do que o normal Porque os jogadores Estão aqui Começam a ligar para os jogadores Trabalharam comigo Para tirar informações Para ver como é que você trabalha Como é a tua conduta Como é que é o dia a dia Possivelmente para me contratar O Botafogo consultou Outras equipes onde eu trabalhei Para saber como é que é o dia a dia Se os treinamentos são qualificados Como é que é o interpessoal Então isso aí tudo conta Então da mesma forma Eu tirei informações do Botafogo Os atletas quando são convidados Ligam para os amigos Estão trabalhando no Botafogo E tiram informações Como é que é Como é que não é Eu acho que hoje o Botafogo Eu já falei isso com o Gustavo Com o Oswaldo Com o Léo Enfim A gente tem que dar um passo A frente em termos de estrutura E eu acho que o clube vai dar Mas isso aí passa muito Pelo que a gente fizer Daqui até o final do ano Com certeza A gente conquistando o acesso As coisas aí Caminham de uma maneira Sim, caminho de uma maneira melhor Que a gente pode investir em estrutura No momento agora A gente investir Em profissionais Para a gente qualificar A nossa equipe Com os seus objetivos Professor Para encerrar a minha parte A gente Já até tinha conversado Sobre isso antes Que a gente não tem Total certeza De como vai ser Esse restante Temporal E a gente também sabe Que não é uma receita de bolo Mas qual que é o caminho Mais correto Para conquistar esse acesso Para a Série A do Brasileiro Professor Cara Tem que ser uma equipe Muito sólida Sólida Defensivamente Equipe que sofre Poucos gols A idade é essa Acho que a Série B Tem mostrado isso Do exemplo meu Do Havaí No meu acesso A gente sofria muitos gols Muito poucos gols A gente ficava 3, 4, 5 jogos Sem sofrer um gol Então isso aí Te dá uma solidez Que você Ofensivamente Você tendo qualidade Nos atletas da frente Você consegue definir o jogo Lógico que não quer dizer Que isso Que você vai ficar Jogando retrancado Esperando o adversário Te atacar Você tem que Atacar Atacar defendendo Como a gente fala Atacar marcando E defender pronto Para contra-atacar Então tem que ter Uma equipe organizada Taticamente Uma equipe com muita força A Série B pede isso Jogadores com força E com velocidade Para ter ações rápidas É um campeonato Que não é tão técnico Quanto a Série A Apesar de ter jogadores Tecnicamente bons Mas não prima tanto Só pela técnica Você vai enfrentar A equipe que vai marcar Você individualmente Vai ser um jogo Mais físico Então a gente tem Que se preparar A gente mais ou menos Sabe o caminho Já conquistou o acesso Uma vez Mas Sem estar sempre Focado Sempre enfatizando Essa logística É complicada Você vê que Quem monta as tabelas Não conversa com os clubes A gente vai fazer um jogo Se não me engano A gente vai contra o Avaí Florianópolis Contra o Figueirense Depois joga com outro aqui Na mesma Eu vou dar a seguinte A gente vai em Florianópolis Joga com o time de Florianópolis E vem para Ribeirão Joga com o time de Florianópolis E vem para Ribeirão Não tem o mínimo sentido Você podia fazer os dois jogos lá Daqui a pouco A gente vai jogar com o Chapecoense Depois joga com o Sampaio Correia Quer dizer Essa logística é muito ruim Então o clube tem que Em algum momento Investir um pouco em logística Para minimizar o desgaste E como a gente falou anteriormente Ter elenco Para em algum momento Ter peças de reposição A altura Para a gente poder manter O nível de atuação Legal professor Obrigado aí Obrigado pela entrevista Obrigado pelo bate-papo aí E até a próxima aí Que a gente se encontra aí Logo logo professor Depois dessa quarentena aí Legal Para mim foi legal Para caramba Espero que tenha sido bom Para vocês aí Para os torcedores Que estão acompanhando aí Deus que a gente Vai estar logo de volta aí Esse temporal vai passar aí Vai vir a calmaria Grande abraço Obrigado 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 Obrigado